Você me pede Que faça você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não fiz Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Confessa que Sempre não dorme Confesso que sem você Não vou dormir O seu destino Foi construído Por suas mãos Faz dois anos Que não é minha Que se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento A realidade Fique esta noite Como lembrança Do que acabou Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Confessa que Sem E não dorme Confesso Que sem você Não vou dormir Música 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 Obrigado.